Que o Homem Vinheta acaba de adentrar aqui aos estúdios da Band FM. Bom dia, Vinheta, tudo bem aí, cara? Bom dia, eu sei. Fico feliz com essa preocupação. Fico de verdade muito feliz. Que bom. Porque é aquilo que você falou, quem ama cuida. Exatamente. É aquilo que você falou, quem ama quer estar junto. Sim. E qualquer detalhe, qualquer coisa é preocupante. Exatamente. Então saber que você se preocupa comigo realmente é... Poxa, obrigado. Ah, que é isso. Obrigado. Faço mais que minha obrigação. Não, imagina. Faço mais que minha obrigação. Não, que é para. Tudo bem, hein? Tudo bem, graças a Deus. Ah, que bom, que bom, cara. Eu vou ter que mudar de fone, peraí. Por quê? Não trocaram ainda o fone quebrado, gente? Ah, que coisa, meu. Esse é um momento realmente muito triste, né, cara? Porque... Vamos lá. Desculpa, desculpa. Não, cara, pelo amor de Deus. É o seu instrumento de trabalho. É, não. Agora sim, tá vendo? É a sua ferramenta de trabalho. Se não eu fico ouvindo só de um lado, fica ruim. Exatamente. E pouca gente sabe a importância de um bom retorno, né, cara? Não, precisa porque você precisa ter fidelidade no que você está falando. Exatamente. Para nós que trabalhamos com a voz, a gente precisa se ouvir. Para saber o que você está falando. Isso. Antigamente, alguns locutores e comunicadores não usavam o fone, né? Não, não usavam, não. Faziam no ouvido uma concha para ter o retorno aqui, mas... Fazia aqui, ó. E aí ele falava aqui. Ele colocava a mão assim na orelha, aqui assim, ó. Colocava a mão na orelha. Aí ele falava, peraí, dá um pouquinho aqui, ó, senhor. Bom dia. Bom dia, DVD. Tudo bem com você? Ó, pior que colocar a mão na orelha. Sem piadinha, gente. Sem piadinha, por favor. Tá. Colocar a mão na orelha, dá vontade mesmo de... Bom dia. Tá vendo? Você está ouvindo a Band FM? Aí, ó, aí, ó. A sua rádio do seu jeito. Tá vendo? Com muito amor. Aí, ó. Olha, dá vontade. Dá vontade, não dá? Dá um tesão. Dá vontade. Você entendeu? Eu entendi. Parece bobagem, gente. Parece besteira, cara. Parece bobagem, gente. É isso. Exatamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. São 5 horas e 14 minutos. Perguntar, vai ter telessexo hoje? Eu acho que sim. Ela costuma falar quando não, né? Não mandou mensagem aqui. Não, ó. Não mandou mensagem. Ah, só se ela mandou. Eu já estava dormindo. É, pode ser. Pode ser também. Aqui não chegou. Peraí. Mas, enfim, às vezes... Deixa eu ver. Rotina mudou, né, cara? Também não... Anã, patatá. Não é nada. Patati, patatá. B-t-t-t-t, não tem. B-t-t-t-t, p-t-t-t, não tem. Uhum, uhum, uhum. Deixa eu ver. Sim. Sabrina Filha. Sim, sim, sim. Nanão, patatá. Sim. Ó, Lola, Felipe Lola sempre. Lola sempre, mandou aqui. Não. Nada. Não foi? Não, não falou nada. Não mandou. Então... Não. Tá. É que eu esqueci qual é o telefone dela. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, estamos vendo o telessexo aqui, tá? Peraí, vamos ver se vai ter o telessexo. Vou dar um bom dia aqui, vamos ver. Enfim, enquanto isso, vou dar um beijo pra Mari Reberte. Mari, um beijo pra você, viu, menina? Obrigado pela sintonia. Acordou cedo hoje, hein? Acordou cedo. Quem acordou cedo? A Mari. Ô, Mari. Você acredita? Ah, menina. Cortada essa hora. Tanadinha. O que você tava aprontando a madrugada, hein? Conta pra nós. Dá licença. Conta pra nós. Cinco horas, quinze minutos, gente. Cinco e quinze. Ah, não me responde, não, cara. Então vamos tocar a vida aqui? Vambora? Vamos lá, vambora? Respeitável público. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo carinho de estar junto com a gente. Neste que é, com certeza, o circo mais famoso do Brasil. O que é o circo de Soler perto do circo do... E claro, que eu duvido que qualquer circo deste mundo tenha abertura oficial deles. Nós os contratamos. E a partir de agora, até porque a Agnes ama eles. Senhoras e senhores, o coral dos... Minions. O que é o circo de Soler? Bom dia. O que é o circo? Opa, eles sempre ficam fazendo gracinhas, você viu? Um deu um tapa no outro Ah, mas é brincadeira Mas senhoras e senhores, a partir de agora Aí vem ele O nosso querido palhaço Bri, bri, bri Bro, bro, bro Tá bem afinado, hein? Tá bem afinado Oi, crianças Oi, amiguinho Oi, palhaço Oi Oi, palhaço Bom dia Bom dia, palhaço Tudo bem aí? Chegou Eu tomei E você, tá feliz? Estou muito feliz Então aqui, ó Aperta o meu nariz, ó E... Pra começar Peguei o seu sapato Eu não amarrei Eu dei o nó Eu dei o nó Eu sou o bri, bri, bri Bro, bro, bro Eu perguntei a mim Que que eu tá feliz? Eu tô Então aperte o meu nariz E... Bom dia Bom dia, bom dia, palhaço Bri, bri, bri Bro, bro, bro O maior palhaço do Brasil Falo sem medo de errar, hein? Ó, vou beber água mágica Olha... Você viu que tem um pozinho dentro? O que que é esse pozinho, bubé, bri? Sou fã do bolso Ah slider Palhaço Babei Eeeee Eee Ê Palha... Poxa vida O que que foi, palhaço? Odivota, na Band Pois é, cara Parece que você foi 10 minutos atrás, né? É, mas to feliz Porque a Band Tá me dando um bom retorno Tá legal, tá legal Tá legal, tá legal Vendeu mais ingresso pro circo? Não Não Tá legal Mas como tá legal se não tá faturando? Ah, mas tá legal, nós fizemos lá Esta semana Ah, deu repercussão, né? Deu repercussão? Deu repercussão a luta lá do Popó e do Bambam Então, cara Repercutiu E aí eu já, ó A sua mente de empresário? E não bobiei Fiz lá no circo também um ringue Mentira É, pro pessoal brigar Mentira, palhaço Aí nós fazíamos lá Por exemplo, a gente começou pra incentivar a plateia Sim Nós começamos com a briga deles Dos dois palhaços Nossos anões, o Pipoca e o Caroço Pipoca e Caroço brigaram Foi uma luta Ah, não, tô te falando Ah, mas sabe o que aconteceu? Se bem que o juiz não ligava, mas só tinha golpe baixo Aeee É É Jogou o pingar É É Anões Eles brigavam muito Dois anões brigando, o Pipoca e o... E o Caroço E o Caroço Pipoca e o Caroço Saíram na mão, na porrada Me conta como foi essa luta Ah, foi legal, viu? É mesmo? É, porque sabe o que acontece? Lá perto do circo, onde nós armámos Нossar Mães é itinerante Sim, sim A gente vai de cidade a cidade. Isso é muito legal, né? Já armamos terrenos, né? É. Dessa vez nós armamos num terreno e tá dando um problema. Mentira. Lá baixo. Tá, e aí? Não pedimos permissão pra prefeitura. Meu Deus! E aí ainda coloca uma rinha de anão, aí... Tá, imagina, né? Aí deu repercussão, porque nós puxamos um gato de uma casa, olha lá. Puxamos luz e água. Mentira! Tá, puxamos, né? Aí já viu, mas tudo bem, deu certo. Tá, deu certo. Lá baixo. Ninguém fala nada, hein? Deixa nós lá. Deixa aí. A gente tá sem grana pra pagar a taxa da prefeitura. Então. É caro, é caro demais. Aí carpim o terreno, tava feio o terreno. Aí, boa, ainda fez um serviço, questão... Essa história de dengue aí, né? Então, a mulher é barbada que carpiu pra nós. Ela tem uns bração. Ah, vai tomar. Verdade, só que tem um problema, né? E por quê? Ela tava com aquela máquina elétrica, que é de carpi. Sei, 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 sei. Aquela elétrica? Uhum, uhum. E aí, carpino? Ela descarsa? Não pode. Ah, gente. Segurança no trabalho. Aquela lâmina. Sei. Aquela lâmina da... Da carpidora lá. Sei, 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 sei. Pegou no dedão do pé. Ai, que dor. Ai. Pelo lado foi bom, porque ela tava com uma unha encravada. E aí ela não vai ter mais problema de unha. Cortou o dedão fora. Me cortou, decepou o dedão. Decepou. Coitada. Não tem mais unha encravada. Ela sofreu muito. Não, mas não tem dedão mais. Ela sofreu. Mão, o boro tá no na luta. Ah, é a luta. Aí o que que acontece? Eu coloco a plateia. Eu convido, né? Alô, quem quer lutar? Aí eu começo a provocar. Ó, você aí com o teu amigo aí do lado. Esse cara aí, eles já falam que ia te pegar na porrada. Ah, você fica instigando a plateia. Estou instigando. Pra rolar briga de verdade. Verdade. Eu duvido que vocês dois saiam na mão. É brincadeira. É brincadeira. Aí eu duvido. Vai. Desafio igual o Popó fez, o Bambam. Aí os caras começam a ficar pilhados. Eles pegam ar, pegam ar. Eles ficam como? Eles pegam a pilha. Pegam a pilha. Tipo o Rafael. Sabe o Rafael pilha? Sei. Não, é Ilha. Ah, é o Ilha. É o pessoal chamando ele de pilha. Não, é por outras razões. Ele montou um podcast. Ah, legal. Eu achei criativo. Como é que é? É pilhando. Ah, meu. Verdade. É por isso que eu boto. O nome do podcast dele é pilha. É pilhando. É pilhando. Pra quem não lembra, o Rafael Ilha era um integrante do grupo Polegar. Verdade. Que, enfim, no ponto mais baixo da sua vida, tava engolindo pilha aí, né? É verdade. Mas que loucura, hein? Ah, mas depois passou. Depois passou. Ele parou, né? Parou, parou. Parou, acabou a carga da pilha. E... Também não engoliu o Rayovac? Se bem que a melhor é Duracell. Que loucura! É Duracell. Ele engolia. É verdade. Aí acabou a pilha e ele parou. Tá, mas... Me conta a história da luta Ó, ó, apoiei meu nariz no microfone Então, deixa eu te contar Aí os meninos saíram na mão lá Verdade, que a gente tem, bora A gente tá num Num terreno, do lado numa academia Sei, sei E os caras emprestaram a luva de boxe Oh, que legal isso, hein Aquela rasgada que os caras iam jogar fora Sei, sei, sei A gente achou no lixo Pra falar a verdade Uma, uma das mãos Tava legal Tava bem legal Aqui, ó Toda a outra só tinha um punho Meu amigo O resto da mão ficava ali fora Mas, enfim Vocês se viram com o que tem, né Foi legal, viu Foi legal Foi legal demais Os dois saíram na porrada Amigo, hein Amigo de infância Você instigou tanto Pilhou tanto os caras Me milhei Os caras pegaram o ar E eu era o juiz Eu deixei o pau comer Foi lindo A porrada comia Porque é assim Ninguém criava até em ninguém, né, amiguinho É, isso é verdade Eles não queriam Porque é amigo Amigo não vai querer Agredir o outro Verdade Aí eu fui Eu falei Os dois fecha o olho Pra incentivar Os dois saíram na porra Fecha o olho Fecha o olho Aí eu fui Aham Falei Tá com o olho fechado? Vamos ver quem bate primeiro Eles não queriam bater Mentira Aí eu fui Dei um murro na cara Peraí Você não pode agredir os membros Da plateia do circo Pra incentivar Pra o cara pegar ar Você foi lá e deu murro Eu tenho murro Aí ele achou que era o outro Porque ele tava com o olho fechado Tava um de olho fechado Aí eu dei meio no nariz Mas ele com força mesmo Pá, já estralou o nariz Ah, do jeito que eu dei O outro já abriu o olho E deu no outro Começou Aí começou a confusão A porrada E a galera delirando Meu amigo Isso tá aumentando o público Eles gostam O povo gosta Não é o mágico Não é a mulher barbada Dei foda pros caras Só luta agora Tá rendendo Tá rendendo Tá rendendo Mas aí, cara Que loucura que foi aquilo Porque aí começou, né Todo mundo Aí os amigos Que tava lá Aí os caras agora Tão indo no circo E ficam desafiando Olha Ah, eu quero desafiar O dito do açougue O cara comer É verdade Ah, eu quero O cara da lojinha Da costura Ficam desafiando Os moradores Aham, aham Aí eles vão lá Aí agora não precisa Incentivar Os caras já vão As duplas pra dar porrada Mas você nem sequer Paga esses lutadores Oi Você não paga Esses lutadores Não Não, eles vão lá Não, não Pipoca, vai Dê uma pipoca Um saquinho Que eu tô fazendo Luta das mulheres O Bambanga Oi, Pedro O Bambanga ganhou Seis milhões Pra apanhar Do popó Você dá uma pipoca A pipoca E um palhacinho Feito de Que a gente constrói Ó, posso falar? Fala E tô fazendo a luta Das mulheres Ah, tem a luta Das mulheres Não tem na lama E no barro? Sim, sim Eu tô fazendo na bosta A luta das mulheres Na bosta, é Palhaço Quem é que vai Imagina o cheiro Oi Imagina o cheiro Que fica no picadelo Ah, mas eu ponho Não, mas é uma bosta Pra parada Não é que também Ah, não vou fazer Suzueira, né, meu Vem Quem é que por Sã consciência Vai querer lutar No cocô, palhaço O quê? Imagina Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo E eu ponho Matos, peraí Vai Eu montei aquela Piscina de plástico Que circo é esse, velho Eu achei uma piscina De plástico Daquelas, sabe de mililitro Enchei de bosta Mas quem lutou Nesse lugar As meninas lutam Elas veem de biquíni Mentira A galera é uma loucura Não é muito sexo Por causa do cheiro, né Não, mas é bosta de cavalo Que eu recolho lá Não, ainda assim, né Mas eu É para cada 10 quilos de bosta Uma tampinha desinfetante Não vou deixar aquele cheiro, né Então para cada 10 quilos de bosta Uma desinfetante Inclusive eu tô fazendo um vídeo No YouTube disso Êêêêê Aí as mulheres brigam Meu Deus Quer dizer, então já teve briga de anão Já Briga de amigos As mulheres também Isso, é verdade O seu circo vai viver só disso agora Eu tô provocando agora Não Essa daí vai bombar Essa Essa não rolou ainda Não rolou Eu tô provocando os políticos Tipo o vereador sair na mão com o deputado, sabe Já acontece lá no plenário Já acontece nas casas, né Mas eu quero no ringue Eu quero no ringue, meu Eu quero no ringue Valendo, né Valendo É verdade E eu tô fazendo o desafio também Da argola de fogo Como é que é esse desafio, palhaço? Eu fiz uma argola de ferro de construção Tá E... 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 Você tá feliz? Tô feliz Aperta o meu nariz Aí Eu fiz uma argola E aí eu encho essa argola de estupa Tá Aí eu embebedo A estupa de gasolina E ateio fogo Deixa eu só perguntar O Corpo de Bombeiros aprova essas coisas que você faz no circo? Tem que ter aprovação do Corpo de Bombeiros Aí fala baixo Vai que tem algum ouvindo? Ah, eles não sabem! Não, tá quieto É aí que o negócio fica legal Fih, você tem que ver Tá, e aí você embebeda lá Isso Aí fica aquela argola de fogo Tá Aí eu provoco a galera Mas tem uma coisa também Que, ó Aí eu... Aí eu penso Só maior de 18 Ah, beleza Então isso daí Porque tem que ter consciência, né? Aí eu parei Isso aí é consciência Eu parei pra pensar Falei, não vou botar menor Mas só maior de 18 Aí nós fomos fazer o teste Tá Só o teste Aí veio os meninos lá Uma hora de 18 Os caras, beleza, hein? Atleta Aí tatei fogo Aquele fogo pegando Quase pegou fogo no circo Meu Deus Perigo, palhaço Perigo demais Demais Mas aí que fica... Aí que dá adrenalina Tá O primeiro pulou Meu Sucesso Conseguiu passar? Passou Que legal, cara Dois torrou Dois não teve jeito Dois torrou, é Uma pessoa morreu Não, duas, duas Não, uma só Duas pessoas morreram Carbonizadas no seu circo Morreram, morreram, morreram Do jeito... Opa, é engraçado Mas você sabe que daí Ó como é que é Ó, empreendedor Eu sou empreendedor Ah, como é Sou empreendedor Ou porque Daí Este lance Eu inventei Vou patentear, viu? Não adianta Ninguém querer Roubar minha ideia Você inventou o que, palhaço? Eu patenteei a máquina de churrasco Você não tem ideia É muito louca É, só que é menor É uma, uma, uma Ei, é um negócio menor É uma argolinha desse tamanho Sei, tá, tá Com fogo Tá Tá, mas aí é com arco Beleza Você parece que a gosto Na carne Sim, sim Aí, como eu vi o lance Do cara pulando E do outro lado Já quer ir no queimado Entendi Como é que eu faço? Meu, é uma máquina Uma argola Você faz o espetinho Tá E a criançada brinca Todo mundo brinca A criançada vai brincar Se chama lança-espeto Tem argolinha Você lança o espetinho De carne De coração Você lança Quando passa na argola Já cai do outro lado assado Olha, gente Quer dizer, baseado nessa experiência Baseado nessa experiência Os dois Não morreram à toa, né? Deixa eu te falar Morreram Não morreram à toa Quando vocês chamam o SAMU A polícia Como é que vocês explicam Pra polícia e pro SAMU O que acabou de acontecer ali? Acho Não chama Como não chama? Onde é que eles Onde é que vocês colocam os corpos? A gente tem um mini cemitério Atrás do circo Peguei o seu sapato Não amarrei Eu dei o nó Olha ela Eu sou o bri-bri-bri Bro-bro-bro Eu perguntei Amiguinho, eu tô feliz? Eu tô Então aperte o meu nariz Tchau, palhaço Tchau Tchau Quem quiser pular na argola É só falar comigo Tchau Obrigado Obrigado Você é luz Ai meu Deus É raio, estrela e lua Eu vou passar longe desse circo Manhã de sol Meu iaia, meu irmão Ai, Senhor Ai meu Deus do céu, velho Você é esse O que? E nunca meu não Quando tão louca Me bota na boca Me bota na boca Me bota no chão Uou! 11, 3, 7, 4, 3, 13, 13 Manda bom dia Manda beijo Manda abraço Fique a ver É uma hora, estrela e lua Manhã de sol Valeu, se não morreu ninguém no circo do Bibi Bibi Bábaba Bó, o show não fica completo, né? O Anderson Camargo É verdade, é verdade, Anderson Tem que ter, né? É, deve ser interessante esse circo, viu, velho? É muito interessante, pelo amor de vocês Valeu, cara. Abraço pra mensagem aí, viu? Abraço. Eu não acredito que vocês não tenham roteiro. Não é possível. Não é possível que essas ideias saiam assim do nada. Não acredito. Se palhaço é o melhor. Abraço, galera. Luiz e Suzano. Valeu, Luiz. Não é. Não tem roteiro. A gente não tem equipe de roteiristas. Tem, cara. Em fato, a gente não tem. Mesmo se a gente quisesse. A gente não tem nada. Mas você sabe, Luiz. É Luiz, né? É Luiz, Luiz. Que o mais gostoso pra nós, que eu vou falar uma verdade modéstia à parte, o que faz o sucesso de todos os quadros é isso. É a gente fazer. Você não tem roteiro. Seja o que Deus quiser, cara. Vamos para a loucura, né? A gente vai fazendo. O Tadeu, com seu profissionalismo, vai tirando leite de pedra. E aí vai saindo, velho. E é aí que a gente se diverte. Ou seja, o que vocês ouvem aqui de risada espontânea é porque a gente ri mesmo das bobagens, velho. Se a pessoa tivesse combinado, a gente estudou o roteiro e decorou as falas. Não, não é. Não tem graça, velho. Não tem a menor graça, cara. Não tem graça. Então a gente se diverte dessa forma. Da mesma forma que você do outro lado se diverte, a gente se diverte. Exatamente. Então é isso. Boa, 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 boa. Bom dia, meninos. Oi? Partiu Alphaville. Bora trabalhar. Fiquei procurando uma pocinha de água pra botar desculpa na chuva pra ficar homem, mas não rolou. Beijos da banda. Ela procurou uma poça d'água. Não é possível. Um beijo pra você, menina. Obrigado, viu? Ó, a Cabo Biajone mandou mensagem aqui pra gente. Não mandou. Ela e a Rosana ouvindo aqui a banda. Rosana! Mandou no zap da banda. Um beijo pra você, viu, Cássia. Deus abençoe você e a Rosana também, tá? Obrigado, Elodina. Cássia aqui que faz aqueles ovos, já tá fazendo os ovos de Páscoa, viu? Vou querer, viu, Cássia. Aqueles ovos de Páscoa, como é que fala? É, é, gourmet. Isso. Cara, sabe qual eu escolhi? Depois eu vou deixar você escolher um. Eu escolhi o de prestígio. Meu Deus. Ó, coisas que eu já experimentei da Cabo Biajone. O bolo no meu aniversário, que ela fez com muito carinho, tava muito gostoso. Deixa eu falar, era um bolo grande. O pessoal da produção amassou aqui em meia hora. Todo mundo tá bom. Impressionante. E também o panetone, né? Verdade. O panetone, bem richado, pesado. Delícia! Um beijo pra você, linda. Deus abençoe, viu? Mais mensagem aqui no 11374333. Elod, bom dia. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vieta. Bom dia, Pidosa. Bom dia, cheguei agora. Forte abraço. Vambora com essa chuvinha. O Flávio de São Roque da Combinação Urgânica. Tô de bom. Valeu, cara, valeu. Deixa eu perguntar uma coisa pro Flávio. Como é que ele sabia que eu tava aqui? Pidôncio, é... Você viu que ele falou bom dia, Pidôncio? Eu cheguei, ele falou bom dia. Como é que o ouvinte sabia que eu tinha chegado? Eu fico impressionado. Que horas são, Pidôncio? Oi? Horas, horas. Me fale a hora. Ah, peraí só um pouquinho. Que horas são, Vieta? Você não sabe ver a hora. Cinco, fala pra ele. Cinco e trinta e cinco. Cinco e trinta e cinco, Jair. É... Que horas começa o Band Bom Dia? Você sabe, você tem noção, assim, mais ou menos da grade da Band FM? Você tá... Há 14 anos não, porque o Band Bom Dia começou depois. É, começou depois. Ó, mas acho que uns 12 anos você já tá no Band Bom Dia. Isso, exatamente. Vocês devem saber. O quê? Mais ou menos a grade da Band. Você tem uma noção da grade? Como é que é a grade? Cara, eu não sei, deixa eu ver. Você vai ver. O que que você tá abrindo a janela, querido? É só abido, não tem grade. Não, não é grade de janela, animal, animal. Opa. Opa, aí vocês tão me desrespeitando, né? O que que eu sou? O diretor. O diretor. Que chega atrasado. Opa. Opa. Eu entendi o quê? Não, que é bem dotado. Que é bem dotado. O diretor que é bem dotado. É inteligente. Isso, isso, isso. Você falou o quê? Não, bem dotado. Vamos seguir com a nossa vida aqui, gente. É o Band, bom dia no ar aqui pela Band FM. Vambora. Já deu. Ô, Pedão, você viu? Olha quem chegou ali. Disparça, disparça. Olha, a Debe. A Debe tá com a gente hoje. Olha. O que que a Debe tá fazendo aqui? É a nossa mais nova contratada. Até que enfim uma menina. Até que enfim. Até que enfim uma menina. Até que enfim. Até que enfim uma menina bonita. Até que enfim. Uma menina inteligente. Até que enfim. Até que enfim. Ô, Debe, você chegou. Seja bem-vinda. Você ouviu que o Jadeu falou de mim, não? Ele falou atrasado. Tô atrasado? Ah lá. A partir de amanhã ela não tá mais aqui. Cagueta eu não quero. Não quero cagueta aqui com a gente. Eu não quero cagueta. Ele é do meu time, desculpa. Eu não quero cagueta com a gente. Jadeu. Desculpa. Vamos ter que dar uma paradinha no programa. Não, 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 não. Vamos seguir o programa aqui. Você não vai fazer isso. Vamos seguir o programa aqui. Só um minutinho, Jadeu. Tá defendendo um amiguinho? Não é que eu tô defendendo. Você vai parar o programa pra começar com aquela história do banquinho do castigo. Como faz uma? Cagueta. Os dois, banquinho do castigo. Ah não, ah não, cara. Ó a Debra que você fez. Não, tudo bem. Então volta, volta, volta. Ok. Volta. Ouvinte e bande FM. 11. 3, 7, 4, 3, 3 e 13. O que que o Jadeu falou? Só pra vocês não botarem a culpa só na menina. 11, 3, 7, 4, 3, 3 e 13. O que que eu falei, gente? O que que eu falei? Ele falou, ah, bem dotado e inteligente. Eu falei, bem dotado e inteligente. Não falei, gente. Eu não falei isso. Te chamaram de animal, Pidoncio. Banquinho do castigo nos dois. 11, 3, 7, 4, 3 e 13. Verdade. Bom dia, Wellington, taxista. Cagueta! Cagueta! Tem um animal também. Cagueta! Me chamaram de animal. Não, mas você é um animal racional. É, você é um animoso. Ô, Pidoncio. Oi. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, o Tadeu falou que você chegou atrasado, sim. Aí, ó. E ele tá falando a verdade. Aí, ó. Então quem fala a verdade não merece castigo, certo? Obrigado, cara. Tamo junto aí. Como é que é o nome do seu ouvinte? Falou o nome, não? É, não falou o nome, não. Vai pro banquinho também. Alagar a mão de encobertar aos erros do amigo. Pidoncio, eles falaram que você tem um instinto tarado. Beijo da banda. Não. A gente não falou nada disso. Instinto tarado? Você tá ouvindo errado aí, linda. Olha, vai vendo. A gente não falou nada disso. Se mais um ouvinte falar que vocês falaram bobagem, vocês vão ver só. Nossa, bom dia. Bom dia. Ele chamou de burro, falou que você chegou atrasado. Chegou atrasado. Pera aí, eu não... Burro, não. Ah, Antônio, São Paulo. Burro, eu não chamei, não. Não chamei. O burro eu não tinha escutado. Então vai você, vai o vinheta e vai esses ouvintes que estão colocando mais coisinhas e não pode acusar errado. Então todos os ouvintes que falaram bobagem vão com vocês. É, só um minutinho. Eu não falei burro, mas eu vou pro banquinho mesmo assim. Vai. Burro, burro. Agora eu vou com também. Agora eu vou com gosto. Agora é burro. Vai, os dois. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá feliz? Tá feliz, Nebo? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha a vergonha que vocês estão fazendo eu passar com a presença da menina. Olha a vergonha que vocês estão fazendo o pai de vocês. Você não é o nosso pai, velho. Você não é o nosso pai. Cala a boca! Olha a vergonha! Fica os dois aqui, hein? Vou lá falar com o ouvinte. Ouvinte, bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que quando eu tô dando bronca nas crianças, é pra uma educação melhor. É um pouco pesado? É. Porque eu vou pegar pesado. Pai e mãe, não fique com medo da bronca nos seus filhos, não. Não precisa bater, não. Mas chama, conversa. Um castiguinho lá. Ah, não vai jogar vídeo gay. Ah, não vai, mas não deixa que senão isso aqui, ó, vira bagunça. Para de mexer na cadeira. Cala a boca! Tô falando com o ouvinte. Ouvinte, eu já volto aqui. Meu Deus do céu, vocês parecem crianças, gente. Jadeu, sai do meu colo. Você quer ver eu puxar a orelha do Jadeu? Mas só tem uma cadeira, cara. Quer dizer, eu vou puxar a orelha do Jadeu, eu vou puxar a sua. Repete com o papai. Você não é o meu pai. Cala a boca! Eu. Eu. Nunca mais. Nunca mais. Vou. Vou. Desrespeitar. Desrespeitar. Fala a vinheta. Desrespeitar. O. O. Papai. Papai. Fala a vinheta. Papai. Débora. Podem voltar a trabalhar? Ah, obrigado, viu, Débora? Ah, temos uma puxa-saco aqui, então, né? Temos aqui um perfil puxa-saco. Nossa. Bacana, legal, queridinha. Ó, pra você, ó. Vai crescer bastante, viu? Fica à vontade, tá? Ih, olha lá! Nosso advogado chegou. Nosso advogado chegou. É a hora do momento jurídico com o doutor Décio Pinto, o advogado do Brasil. Ainda não se recuperou da última tosse, né? Que faz dez anos. Mas ele tá aqui com a gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor Décio Pinto. Bom dia. Bom dia aos amigos, ouvintes. Bom dia aos colegas da mesa. Eu acabei de chegar do médico, né? Eu vou no médico de madrugada, que é o momento que eu tenho de paz. Tá, entendi. E eu tô menos atarefado. Entendi. Acabei de vir do meu cardiologista. E tive uma notícia que... As notícias não são boas. Ótimas. O quê? Tô voando, tô voando. Como? Quer dizer, parabéns. Como é que consegue, velho? Parabéns. Voando, voando. Um meninão. Um meninão. Um meninão. Coração de vinte e poucos anos. Mentira. O doutor falou. Doutor, cardiologista. Chegou a falar dessa tosse pra ele? Eu sei que ele é cardiologista, mas às vezes tem alguma coisa a ver. Normal. Normal. Pela idade que eu tô normal. Pela idade que você tá... Tá bom. Entendi. Mas graças a Deus, voando, os exames deu todos positivos. Entendi. Num sinal de... Aí me deu uma perspectiva de vida maior, né? Só meu jeito. E eu tenho mais... Pelo diagnóstico do doutor, do doutor Osvaldo, que é o meu cardiologista. Sim. Eu devo sobreviver aí mais uns trinta, quarenta anos. Trinta, quarenta? Não, não vai. Não vai. Eu não vou sobreviver mais trinta, quarenta anos, doutor? Não, não vai. Desculpa, doutor. Você tem que pegar uma segunda opinião. Não vai. Pega uma segunda opinião. Pega uma segunda opinião. Mas enfim, que bom que o senhor está aqui com saúde voando, né? Bom dia, bom dia. E o momento jurídico está aberto. Mande suas dúvidas pra gente aqui no 11 3743 1313. Bom dia, meus colegas, bom dia, bom dia. O Fábio tá com saudade do teu gato, o Gartenal. Tá bem, gatinho? Gartenal? É, o Gartenal tá bem. Tá bem, graças a Deus. Tá bom. O Gartenal e o Revotril também, meu cachorro. Entendi, entendi. Revotril, meu cachorrinho, tá bem, graças a Deus. Que bom, cara. É que vocês não ligaram mais lá em casa? Não sei que agora vocês querem que eu venha cá. É que, desculpa, é que com o auge da tecnologia, a gente meio que aposentou o telefone, né? É, a gente não tem uma híbrida. E, desculpa, um senhor na sua idade, nas suas condições físicas aí... É realmente tirá-lo de casa num horário desse. Não, eu... Eu, às duas da manhã, costumo fazer Cooper. O quê? Não, o senhor não faz Cooper. O senhor não faz Cooper, não é possível. Vou caminhar no Ibirapuera. Caminho, faço caminhada. Tá bom. Doutor Desce Pinto, o ouvinte tá... Ele tá com a mão no coração, gente. Ele vai enfartar, vai enfartar aqui. Ele vai morrer aqui. Calma, doutor, calma, doutor. Calma, doutor. É da gazes. 11, 3, 7, 4, 3, 13, 3, 3. Já teve essa dor no coração? Parece que enfarte, é peido. Ai, graças a Deus. Doutor, temos aqui a primeira dúvida. Vamos lá, bom dia. O Márcio Rodrigues, ele disse que é um transpobre. Ele é um pobre que se identifica como rico. Transpobre, tá. Ele é um pobre, mas ele acha que ele é rico. Isso acontece muito. Acontece bastante. Isso é muito. Ele acha que ele... Ele pergunta se ele tem alguma vantagem na hora de abrir uma conta no banco, na hora de receber algum empréstimo. Existem vantagens para um transpobre? Nenhuma. Nenhuma vantagem. Da mesma forma que ele acha que ele é rico, milionário, não tem como, de forma alguma, conseguir algo que realmente o milionário conseguiria. É, realmente. Isso vai ficar na cabeça dele. Isso é um transtorno que ele tem, né? É, é. Então, de verdade, cara, continua na sua... Pera, gente. Ele vai explodir, gente. Pera, doutor. 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 Tem fósforo aí, não? Por gentileza, minha secretária, traga pra mim a pauta ali. Por gentileza. Deixa eu ler aqui, tem um... Tá bom. Obrigado. Aqui, ó, nos altos. Deixa eu ler aqui, ó. Parágrafo. Muito obrigado, viu? Tá bom. Tá. 27. Tá bom. Aqui, ó. Versículo... Cadê? Aqui, ó. Versículo 0, Corinthians 3. Mesmo assim, desclassificado. Então... Deixa eu só falar aqui. Não, de verdade. Pra ele parar, isso aí é um transtorno que ele tem. Entendi, entendi, entendi. Não vai conseguir nada. Pra ele manter realmente a sua linha de pobre. Sim. E parar com isso. Tá. Não pense que você é rico. Ilusão. Não, não, não. Coma o que o seu dinheiro deixa você comer. Isso. Continua com a sua esposa. Como que o dinheiro... Ô... Ô... Ô Marconi. Doutor, desce o píncipe. Bom dia. Bom dia. Doutor, perdi 10 mil reais no tigrinho. Eu consigo colocar o pau à plataforma? De verdade não, porque eu perco todo dia. Todo dia não. Todo ano eu perco mais de, sei lá, uns 10, 20 mil no leão. Tá aqui. Inclusive já tá na hora de fazer, né? Tá na hora de fazer. Pior que o tigrinho é o leão, né? Se você perde no tigrinho, o que eu perco no leão, querido? Então, é... E faz tempo, viu? Antes de... Antes de... Antes de... Doutor? Doutor? Ah, peraí. Minha bombinha, peraí. Pega a bombinha. Tá tudo bem aí. Birotec, me faz um bem. Tá bom. É, doutor... É... Ai, meu Deus. Vamos lá? Mais uma última pergunta aqui pra fechar. Bom dia. Bom dia, doutor. O Alexandro. Doutor Dacios Pinto, bom dia. Doutor, eu tô com... Eu não sei o que que acontece. Eu preciso de um urologista. Você tá com o quê? Tá sentindo algum sintoma aí? Eu tô sentindo meu saco pesado. Isso é coisa de velho. Isso aí... Isso aí é com a idade. Ele vai pesando mesmo. Não tem jeito. Ou a ponta do nariz aumenta, ou a orelha aumenta. Exatamente, exatamente. Vamos lá. Os testículos ficam maiores. O... Por que é que um lado é maior que o outro no saco, hein? Doutor, eu não vou. Você consegue ver nos altos isso aí? Não tem nos altos? Deixa eu ver. Por que que eu... Não, nos altos sim. Mas nos baixos o saco é menor. É... Alexandro. Bom dia. Doutor, bom dia. Tem uma amiga que de vez em quando fala de mim mal pelas costas. Posso meter o pau nela? Desculpa, meter ela no pau? Desculpa. Eu acho que... É... Eu acho que chumbo trocado não dói. Se ela tá metendo o pau em você pelas costas, mete o pau nela pela frente. Oi. Doutor, doutor. Doutor. É... Obrigado pela sua participação. Só minutinho. Ai. Doutor, ele quis fazer aqui um... Ele quis fazer aqui um polichinelo. Não deu muito certo. Sentiu a perna. Sentiu aqui o adutor, né? Sentiu o adutor. Não. Não foi o adutor que você sentiu? Não. O que você sentiu aí, doutor? Meu saco bateu na canela. Que isso? Gente, dá uma olhada lá fora. Vem aí, gente. Vem aí. Fecha, fecha. Me ajuda aí, velho. Não, não é você, não. Não é você, não. Me chamaram? Não, não é você, não. É o Samu. Eu tô errado. Era o Samu. Eu coloquei tiro, pô. Tchau, doutor. Um abraço. Sua carona chegou. O Samu chegou, viu, doutor? Tudo de bom. Ixi, Maria. Olha lá. Caiu, caiu. Caiu o quê? O doutor caiu. Meu Deus. Alguém ajuda ele lá. Levantou, levantou. Cara, isso aí não morre, hein? Que doideira, hein, cara? É imorrível. É imorrível. Eu conheço algumas pessoas assim. É, cara. Que doideira, hein? Vai com Deus aí. Vai com Deus, lindo. Vai com Deus, doutor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Quero café, quero café, café. É, quero café. Cafézinho? Quero café. Gostosinho? Quero café, café. Isso aqui, ó. Porcaria. Isso é o Bande Bom Diga. Porcaria. É o Bande Bom Diga. Porcaria. Bande Bom Diga. Isso aqui, ó. Porcaria. Não. Não é, Babi Buba. Desculpa. Hora de tomar o nosso cafezinho de todas as manhãs aqui na Bande. Quem não quer café? 13743-1313. Marcone, cafezinho pra você, meu querido. Obrigado pela audiência de todos os dias, viu, cara? Valeu, Marcone. Brigadão mesmo, viu, velho? Tamo junto aí, tá? Os caras aí aparecem o da Atena do nada. Do nada, né, velho? O bagulho é bem aleatório, né? E o Corta Pra Mim na reportagem da morte do doutor Décio Pintão. O doutor é imorrível, viu, cara? O doutor é imorrível. Um abraço pra você, viu? Tudo de bom. Alô, Adilson Leandro, um abraço pra você, meu querido. Esse aí vai o cafezinho do Bande Bom Dia, viu, cara? Eu quero áudio, hein? 113743-1313. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tito Lúcio. Bom dia, Mineta. Eu quero café. É o Alessandro, motorista da saúde e da prefeitura. Cara, um grande abraço. Não é combinado, eu juro por Deus, cara. Eu vou na primeira mensagem que chega aqui. Coincidentemente é sempre o Alessandro. Um abraço pra você, Alessandro. Bom dia, meninos. Quero café. Porque aqui em Alphaville a média tá 17 reais. Meu Deus. Beijo. O quê? Como é que é? 17 reais um café? Uma média? A média é o quê? Só o cafezinho ou o pão e o... Acho que é o café... Não, é o café com leite só. Meu Deus do céu, não é possível, cara. Cara, 17 reais. Não, não é possível. Alphaville, né? Alphaville, aí é outra parada, né? Mas tem gente que trabalha em Alphaville, né? E aí não é rico. É complicado, hein, gente? É difícil, hein? Então o nosso cafezinho é de graça pra você, viu, menina? Não, o nosso é de graça, até porque não vai mesmo. Bom dia, bom dia, Pidoncio. Bom dia. Bom dia, homem vieta. Bom dia. Preciso belo de Mauá. Eu quero café. Saindo de Mauá, indo pra Tibaia trabalhar. Fome da bexiga. Um abraço. Vamos embora. Um abraço pra você, meu querido. Se alimenta aí, viu? Abraço, seu filho da mãe. Saco vazio, Pidoncio. Oi? Se alimenta aí, porque saco vazio... Saco vazio, espeto de ferro. Pelo amor de Deus. Não, esqueci. Bom dia, Tadeu. Bom dia, homem vieta. Bom dia. Bom dia, Pidoncio. Oi? Zé Maria Caminhoneiro Campinas, ligadinho aqui na banca. Eu quero café. Olha. Eu quero café. Bora. Bora, cafezinho pra você, meu querido. Abraço aí, viu? Oi, Tadeu. Bom dia. Bom dia. Vivi e Valentina de Cotia novamente aqui, querendo aquele cafezinho. Olha. E aquele Tadeu, um beijo pra vocês, meninos. Tchau. Tchau. Tinha uma criança com ela. Tchau. Tinha uma criancinha. Tchau. Um beijo pra você. Café e Tadeu. Café pra ela, Tadeu e pra criança, né? Um beijo. Obrigado, viu, linda? Bom dia. Bom dia. Nossa, o que você falou? Tudo bom? Ai, manda um cafézinho pra vocês. Grêmio. Qual é? Grêmio. Grêmio, você deixa o Itapicerica da Serra. Grêmio, você deixa o Itapicerica da Serra. Grêmio, você deixa o Itapicerica da Serra. Itapicerica, meu Deus do céu. Presta atenção. Bom dia, Tadeu. Bom dia. Bom dia, vinheta. Oi. Eu tô sumida, mas eu tô por aqui. Olha. A gente tá ligadinha aí na band. Quero um cafezão. Aí, aí. Um beijo, é a Day de Santo André. Day sumida, hein? Tá sumida. Vai um cafezão pra você. Cafézinho pra não sumir, tá? Tá, fica calma. O Wesley Santos tá voltando hoje a ouvir a gente, desejando então feliz ano novo pra gente. Feliz ano novo, Wesley. Um abraço pra você. Tudo de bom aí, viu, cara? Obrigado pela mensagem, tá? Oi. 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 Bom dia, seus mal acabados. É o Antônio de Osasco. Oi. Hoje eu não quero café. Eu vou oferecer o café, porque eu tô com uma garrafinha de café aqui no veículo. Bora que mora. Boa, aí eu quero, hein? Olha, ele leva a garrafinha no veículo. Se tá oferecendo pra gente, a gente quer, hein? A gente quer. Então a gente vai querer o cafezinho aí. Um abraço pra você, meu querido. Obrigado, vida mãe. Acabou. Obrigado, senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, papai do céu. Ó, lembrando, atenção. Chovamorri, tá chegando a hora, hein? Já deu, lembrou bem, viu? Chovamorri, sabadão, estaremos em Poá. Atenção, Poá. Corre lá que tá chegando o grande dia. Atenção, Poá. Bilheterexpress.com.br Lembrando, censura 16 anos. Censura 16 anos. Chovamorri, 10 anos de sucesso. Poá. Bilheterexpress.com.br E só pra Poá, aquela linda promoção. Meu, pra assistir o Chovamorri, vou te falar, já deu. Vai pagar menos de 50 reais. Gente, isso aí não tem, não tem. E ó, e é só pra Poá. Os outros shows já estão mais que isso. Atenção, Poá e região. Só pra Poá. Vá até bilheteriaexpress.com.br Vai clicar no banner do Chovamorri, vai clicar lá no show de Poá. Você vai ver já o preço do ingresso na hora. E a oportunidade pra você comprar um par de ingressos, por exemplo. Isso. Pra dar de presente pra alguém, pra ir com você junto do Chovamorri. A gente tá vendendo show aqui, meu Deus do céu, velho. Gente, vá antes que acabe. Show Vamorri em Poá, é nesse final de semana, pode falar. A gente brinca, mas gente, Poá, esse final de semana, sábado, tem show Vamorri. Tem show Vamorri. Vou falar. Atenção, hein. Menos de 50 reais. E de 500 lugares, atenção. Atenção, de 500 lugares, quantos lugares venderam? Só restam 490 lugares. Mas tem que ir agora. Tem que ir agora que tá acabando. Tá acabando. Agora. Vai que tá acabando. Bilheteriaxpress.com.br Alô Poá, alô região. Compre o seu ingresso pra ver o Chovamorri. Essa palhaçada aqui que você adora ouvir no ar, no rádio, na Band FM, vai tá no teatro pertinho de você pessoalmente. É sem graça o show. Cala a boca! Agora a gente vai mandar você cala a boca, pô. Tamo vendendo um show aqui. Meu Deus, cara. Continua. Você pode ouvir esse programa maravilhoso aqui de novo, a hora que você quiser, no Spotify. Procure lá, Band Bom Dia. Você vai encontrar o nosso Spotify. Procure também no canal oficial da Band no YouTube. É Band FM Oficial. Você vai encontrar o nosso canal lá. Você vai encontrar a gente com imagens, viu? Confira esse programa aqui com imagens. E o Instagram de vocês? Arroba Soltadeu. Arroba? Arroba Soltadeu. Segue a gente lá. Arroba Emerson Franco Oficial. Corre lá que no feed eu coloquei o nosso querido chefe de segurança, o... Severino. Severino. Ensinando um afrodisíaco natural. Pô, que legal isso, hein? Bem legal, cara. Pra não gastar dinheiro, cara. Não, você que tem potência, tá com aquele problema, vai lá, Emerson Franco Oficial. Severino vai te ensinar, tá bom? Ponto final aqui no Band Bom Dia. Próxima edição é amanhã, a partir das 5 horas da manhã. E vem aí mais uma edição da Hora do Ronco. Pra alegrar a sua manhã de quarta-feira, viu? Que cochilo, viu, gente? Que cochilo, viu? Que não chegou atrasado, velho? Que pané cochilo, cara? Cochilo, carboia. Já, já, na Band FM, tem ví...